Quando ela geme Quando o corpo dela treme Treme o oceano Visto do pontal ao leme Bem nos olhos dela Brilha aquela estrela extrema Quando de tão bela Brilha toda Ipanema Quando ela queima Quando o verão dela acende Bem no ventre dela A Bahia inteira entende Que ela quando geme Quando tudo dela emana Treme toda costa Que banha Copacabana Ondas e mais ondas dessa margem Ventos e mais ventos dessa margem Venham 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 ��em Venham Quem morreu P.O.o.m. Que ela quando geme, quando tudo dela emana Treme toda costa, que banha a Copacabana Ondas e mais ondas dessa margem Ventos e mais ventos dessa aragem Venham ver que tudo nela Parece aquarela, parece a mais bela De uma paisagem fêmea De uma paisagem fêmea De uma paisagem fêmea De uma paisagem fêmea